Mulher, tenho algo para te dizer Mulher, presta a máxima atenção A vida não é só curtição Saída com as amigas nas noites A vida não é só a pupo E parte em braço dos papoites Saiba que o tempo é com o belê Olhar por onde andas meninas O tempo é com o belê Olhar por onde pisas pequenas Saiba que o tempo é com o belê O tempo é com o belê Depois não culpe ninguém por isso Saiba que tem algo no teu corpo que cai, cai, cai Beleza não é pra sempre, baby, vai, vai Então pensa no futuro E ganha juízo, mulher Tem algo no teu corpo que cai, cai, cai Beleza não é pra sempre, baby, vai, vai Então pensa no futuro E ganha juízo, mulher Quem ouve conselho chega velho Hoje somos puto, amanhã seremos velho Consegue ilusão, podes morrer no barnizelo Quem tudo quer, tudo perde, isso é ser o irmão Não vive tudo hoje, pensa no amanhã Nem sempre que te pagam birra tens que se entregar Mas não, não deixa a vida te levar Tenha juízo pra não viver, zalamentar O tempo é com o belê Olhar por onde andas meninas O tempo é com o belê Olhar por onde andas pequenas Saiba que o tempo é com o belê O tempo é com o belê Depois não culpe ninguém por isso Saiba que tem algo no teu corpo que cai, cai, cai Beleza não é pra sempre, baby, vai, vai Então pensa no futuro E ganha juízo, mulher Tem algo no teu corpo que cai, 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 cai Beleza não é pra sempre, baby, vai, vai Então pensa no futuro E ganha juízo, mulher O tempo é com o belê Olhar por onde andas meninas O tempo é com o belê Olhar por onde andas meninas O tempo é com o belê Olhar por onde andas meninas Sherry News, tudo limpo O tempo é com o belê Olhar por onde andas meninas O tempo é com o belê Olhar por onde andas gente